Olá, boa noite! Ano novo e um velho sonho. Mais de 230 mil pessoas começaram 2018 em busca de um emprego na região metropolitana. No panorama de hoje, vamos analisar a situação do mercado de trabalho. Veja também, servidores da Prefeitura de Porto Alegre recorrem a empréstimo do Banrisul para garantir 13º salário. Em mais uma reportagem sobre o estado de conservação das estradas gaúchas, veja como está a BR-290, uma das principais rodovias de ligação com a Argentina. Começa a distribuição pelo SUS de remédio que impede a reprodução do vírus da AIDS. E ainda, se utilizadas da maneira certa, academias ao ar livre são opção para manter a forma e melhorar a qualidade de vida. As agências do Banrisul abriram mais cedo hoje em Porto Alegre para atender os servidores da Prefeitura. Para garantir o 13º, os municipários da capital estão recorrendo a empréstimos do Banco do Estado. Na agência central do Banrisul, o movimento foi contínuo desde o início da manhã. Quem não tem conta no banco só conseguiu buscar hoje o 13º salário. Eu tive de arrumar dinheiro emprestado para poder fazer a ceia de Natal. E não foi aquela ceia, né? Essa mãe de cinco filhos diz que eles ficaram sem presentes no Natal. Várias contas eu deixei de pagar por causa disso, né? Tu tá esperando, né? Uma coisa que tu tem direito. Segundo o Banrisul, enquanto houver procura, as agências vão abrir mais cedo para fazer as operações de empréstimo de quem ainda não é correntista do banco. Dona Eloá abriu uma conta ontem para poder finalmente sacar o 13º. A gente vai gastar, mas vou tentar economizar o máximo, porque a gente não sabe o que tá por acontecer, né? A gente tá vendo tantas coisas acontecerem, né? Para fazer o empréstimo servidor ou aposentado, precisa levar RG, CPF, comprovante de residência atualizado e comprovante de renda. Uma decisão judicial também garantiu que o valor seja liberado, mesmo para os que têm dívidas com o banco. O retorno do feriadão de Ano Novo bateu recorde de movimento na Freeway. Conforme a Concepa, a rodovia registrou ontem o maior tráfego da história em um único dia. Foram 92.500 veículos na Praça de Pedágio de Santo Antônio da Patrulha, sentido litoral Porto Alegre. E com tanta gente se deslocando durante o verão, a existência de boas estradas é fundamental para garantir a segurança dos motoristas. Mas, infelizmente, não é o que acontece na maioria das nossas rodovias. A BR-290, que corta o estado de leste a oeste, não tem nenhum trecho duplicado e sofre com buracos e falta de sinalização. A rodovia, que liga a capital até a fronteira com a Argentina, tem um grande fluxo de caminhões. E, no verão, é bastante utilizada por turistas estrangeiros. Na Grande Porto Alegre, a qualidade do asfalto é boa. Não há buracos e o principal problema é a vegetação, que cobre as placas de sinalização. Desse trecho aqui até Arroio dos Vados está bom, mas dali de Arroio dos Vados até Uruguaiana está precário. Quais são os problemas? Buracos, né? Sinalização, bastante intimado, tapando a sinalização também. O Sandro é de Alegrete e passou a virada do ano com a família no litoral norte. No princípio, assim, a rodovia não está tão ruim, né? Tem alguns buracos, algum lugar, mas dá para andar, mas com bastante cuidado, né? Tem que ser. Outro problema da rodovia é a ausência de trechos duplicados, obrigando condutores a usar o sentido contrário para a realização de ultrapassagens. Obras de duplicação começaram em 2015, mas estão praticamente paradas. Tem que estar com cuidado redobrado, né? Tem que ter muita atenção, muito cuidado e só ultrapassar com muita segurança mesmo, né? Ainda mais com criança no carro, tem que vir atento, ainda cuidar a gente e os outros, né? Isso aí já tinha que ter duplicado ela há muito tempo, né? Acidente toda hora aí, trecho ruim mesmo. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes informou que a continuidade da duplicação da BR-290 depende da nova lei orçamentária do Congresso para este ano. Atualmente, o DENIT possui apenas 5 milhões de reais disponíveis para as obras, valor insuficiente. Conforme a autarquia, o projeto está com apenas 8% dos serviços concluídos. Leis mais rígidas e mais caras. Já faz dois meses que o Código Brasileiro de Trânsito sofreu alterações que mexem e muito no nosso dia a dia. A reportagem da UPF TV de Passo Fundo relembra as principais novidades e dá exemplos práticos para que os condutores não sejam pegos de surpresa, principalmente com a perda da carteira de motorista. A Lei 13.281 altera o Código de Trânsito Brasileiro. Além das alterações de categorias de multa por dirigir utilizando o telefone celular e estacionar em vagas de deficientes e idosos, dizer não ao teste do bafômetro passa a ser infração. Também mudou o tempo de suspensão do direito de dirigir e foi criado um sistema eletrônico de notificação das autuações. Utilizar o telefone celular deixou de ser infração média para ser gravíssimo. Rende 7 pontos na carteira e multa que se aproxima dos 300 reais. Parar em vaga de deficiente físico ou idoso sem autorização é gravíssimo para o Código de Trânsito. Também são 7 pontos e multa de 293 reais. E dirigir alcoolizado ou consumindo qualquer outra substância psicoativa rende multa de quase 3 mil reais e um ano de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação. Aqui em Passo Fundo são muitas as sinaleiras. E aqui na Avenida Brasil, por exemplo, a maioria delas tem limitador de velocidade. 50 quilômetros é a velocidade máxima permitida. E olha só, se você cruzar o semáforo acima dos 70 quilômetros por hora, você recebe multa, é claro, e 12 pontos na carteira. Agora, se você passar acima dos 85 quilômetros por hora, você perde a carteira, vai para a reciclagem, período de 6 meses até 2 anos. E isso tudo vale também para as lombadas eletrônicas. É uma punição mais severa do que nós tínhamos anteriormente. E cabe aí ao condutor fazer sua parte, porque ele vai preservar a sua vida e a vida das demais pessoas que estão ao seu redor. O prazo também mudou para quem estiver dirigindo alcoolizado. 12 meses de suspensão e curso de reciclagem. No trânsito, falta de atenção mata. Pelo menos em 2017, em Porto Alegre, uma boa notícia. O trânsito teve o menor número de mortes dos últimos 5 anos. 90 pessoas perderam a vida em acidentes na capital. Foram duas mortes a menos do que no ano anterior. Na comparação com 2016, também houve queda de 10% nos acidentes e de 11% no número de feridos. Os dados são da IPTC. Confira outras notícias no resumo do dia. Troca de comando na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Walter Nagelstein, do PMDB, tomou posse hoje como novo presidente do Legislativo Municipal. O prefeito Nelson Marquesa Jr. esteve presente na cerimônia que lotou o plenário da Câmara. Nagelstein está em seu terceiro mandato como vereador da capital. Operação Avante Visibilidade. A partir de hoje, três companhias de alunos-soldados da Escola de Formação e Especialização de Soldados da Brigada Militar passam a reforçar seis batalhões da corporação em Porto Alegre. Lançada em cerimônia na Praça Itália, a ação pretende combater a criminalidade em áreas estratégicas da cidade. Vai prosseguir até 19 de fevereiro. Mais de 890 mil motoristas aproveitaram o desconto máximo de 24,5% no IPVA 2018. A arrecadação ficou acima da meta prevista, fechando em mais de 719 milhões de reais. Quem não aproveitou o pagamento antecipado pode parcelar o imposto em até três vezes ou quitar com descontos menores de até 22,4%. Nos dois casos, a data limite é o dia 31 de janeiro. E o Palácio Piratini confirmou que vai pagar, a partir desse mês, o reajuste de 6,8% na parcela completiva do piso nacional do magistério pros professores gaúchos. Com isso, sobe pra R$ 2.455,00, o salário mais baixo pago pra quem cumpre as 40 horas semanais. Também foram quitados hoje os salários de dezembro dos servidores do Estado, que ganham até R$ 2.300,00. Depois do intervalo, saiba como está o mercado de trabalho na região metropolitana nesse início de ano. E ainda hoje, remédio que impede reprodução do vírus da AIDS começa a ser distribuído pelo SUS. A gente já volta. Na região metropolitana de Porto Alegre, mais de 230 mil pessoas começaram o ano novo em busca de um velho sonho, uma vaga de trabalho. Conforme pesquisa da Fundação de Economia Estatística e do DIEESE, a taxa de desemprego na capital em novembro estava em 12,5%. Mesmo com a economia dando sinais de recuperação, quem procura um emprego sente as dificuldades. Na agência do Cine, para muitos, o ano iniciou com expectativa. Brian está desempregado há quase um ano. O bar está ruim, eu venho todo dia e não consigo pegar nenhum serviço. Segundo a FEE, a FGTAS e o DIEESE, o desemprego aumentou de 12% para 12,6% entre outubro e novembro em Porto Alegre e região metropolitana. Seriam 234 mil pessoas à procura de uma colocação. Quando a gente considera o dado do ano como um todo para a PED, o que nós vemos é que principalmente a redução da ocupação no setor de serviços e no setor público. Mas para o CAGED, o cadastro do governo federal que analisa as contratações feitas pelas empresas em todo o estado, os números são bons. Graças ao resultado de outubro e novembro, o saldo é positivo em 16 mil empregos. A pesquisadora da Fundação de Economia e Estatística, no entanto, diz que é preciso cautela para analisar esses números. Se nós formos abrir esses dados, eles contêm muita sazonalidade. Boa parte dos empregos gerados são no comércio, que é natural nessa época do ano, por conta da contratação de temporários, e na agropecuária, porque está no início das nossas safras de verão, tanto de fumo, quanto de arroz, quanto de soja. Sem se preocupar com as estatísticas, Vânia foi atrás de um emprego melhor e saiu com um encaminhamento. Eu tenho três anos e meio de cobrança, e agora eu estou como auxiliar de cozinha, eu quero como cobrança, uma coisa melhor, entendeu? Uma carga horária melhor. E para quem está em busca de um emprego, a gente traz agora algumas orientações. Vamos conversar com o diretor-presidente da Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social, Gilberto Baldasso, aqui ao meu lado. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vindo. Obrigado. Para quem está aí nessa luta, demorando talvez para conseguir uma vaga, quais são as principais orientações? Como aumentar a chance de conseguir vaga? É, o importante é que o trabalhador que está desempregado hoje, ele precisa buscar uma qualificação. Se ele tem essa possibilidade de buscar uma profissão e defini-la, para entrar no mercado de trabalho, com certeza ele tem, a chance dele arumar esse trabalho é grande. Mas, e também o que se percebe na região metropolitana, é que muitos não têm o estudo, não têm o fundamental, não têm o ensino médio. E hoje, as vagas, por exemplo, que nós temos em Porto Alegre, nós estamos hoje com mais de 2 mil vagas em todas as nossas agências da FGTACINE, das 140 agências que nós temos no Estado. Mas, em Porto Alegre e na região metropolitana, nós temos 403 vagas, e delas, 90% delas exige o ensino fundamental completo ou o ensino médio completo, meio a meio. E 91% exige experiência nas vagas. Então, quer dizer, o trabalhador que está desempregado hoje, ele precisa ter consciência que ele precisa voltar a estudar aquele que não tem, porque hoje existe o ensino... Supletivo. É, tem o ensino público, que é gratuito, e que ele volte a estudar. Tem como terminar mais rápido, sem fazer todos os anos também, né? Exato, mas ele precisa buscar essa qualificação dentro do estudo também, porque a exigência das empresas é cada vez maior. O empresário, ele quer a pessoa qualificada, ele quer ele com uma profissão, ele quer que ele produza quando entra. Então, eles têm que, essa pessoa que está desempregada, ela tem que estar preparada para buscar e estudar, estudar e ter uma profissão. E hoje tem muita vaga que fica ociosa, porque a qualificação das pessoas que buscam emprego não é suficiente. Olha, no ano de 2017, na fundação, nós tivemos 79 mil, quase 80 mil vagas, nós buscamos nas empresas e oferecemos para os trabalhadores, e apenas em torno de 25 mil que nós conseguimos colocar no mercado de trabalho. Por quê? Por causa dessa falta de qualificação de uma profissão e por falta do estudo, que não tem, que a maioria não tem o estudo e esse pessoal que vem nas nossas agências. Então, ele tem que ter como meta de crescimento voltar a estudar. E sobre essas duas mil vagas que estão abertas agora, quais são as principais áreas de atuação, os principais postos oferecidos? Olha, hoje nós temos aí uma das maiores ainda é motorista de caminhão, atendente de loja, na área da agricultura, então, nas árvores frutíferas, que tem cento e poucas vagas também, e no litoral. No litoral, ali, Tramandaí, Capão da Canoa e Osório, tem mais de 300 vagas nessa região, que é época de praia agora, e que abre muitas vagas no emprego para essa região. Mas o trabalhador, que eu quero dizer assim, ele tem que ter uma visão de futuro. A economia, ela começou a movimentar, ela está crescendo lentamente, mas ela vai evoluindo, vai demorar. Não é de um ano para o outro que nós vamos alcançar esse patamar. Mas o trabalhador também tem que acompanhar, ele tem que buscar essa qualificação. Nós estamos, junto com o Ministério do Trabalho, buscando, tentando buscar recurso para dar cursos de qualificação para esse pessoal que está desempregado. Isso nós estamos trabalhando com muita determinação dentro da fundação, mas a gente sabe que agora trocou ministro, tudo está devagar, mas nós estamos sempre atentos para isso. Bom, para quem quiser procurar uma dessas vagas, lembrando, tem que ir atrás do Cine, né? No Cine tem essas informações todas, leva lá os documentos e faz seu pedido. Isso, carteira de trabalho e entre na agência mais próxima ou entre no site da fundação, www.fgtas.rs.gov.br, que busque as informações necessárias e procure o seu trabalho, a sua vaga, que vai estar à disposição. Está certo, Gilberto Baldasso, muito obrigada aí pela sua presença no Panorama. Uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço a oportunidade. Até a próxima. E agora a gente muda de assunto para falar da maior região em extensão territorial do Rio Grande do Sul e uma das paisagens mais marcantes do nosso estado. O Fala Município desta quarta-feira destaca os desafios da fronteira oeste e também da cidade de Santa Margarida do Sul. E o Fala Município conversa agora com o presidente da Associação dos Municípios da Fronteira Oeste do Estado, o prefeito da cidade de Santa Margarida do Sul, Luiz Felipe Brenner. Prefeito, quais são as principais demandas dos municípios da fronteira oeste? Boa noite. As principais demandas, ou a principal demanda, é o desenvolvimento regional da fronteira oeste. Por que isso? Porque a fronteira oeste, a Anfro, como a gente chama, a nossa associação, é a maior associação em extensão territorial, mas é uma das mais pobres, dos municípios mais pobres do Rio Grande do Sul. Então, a primeira demanda é o nosso desenvolvimento regional, através do turismo, da gastronomia, de tudo que envolve o Pampa Gaúcho. Porque hoje nós temos umas regiões mais belas do Estado que não estamos conseguindo aproveitar essas imagens belíssimas que nós temos. Quais são as políticas públicas que precisam ser implementadas? É, exatamente isso. Hoje nós já temos um projeto de lei na Assembleia Legislativa para fazer a rota do Mercosul nos municípios da Associação dos Municípios da Fronteira Oeste. Então, esse é um ponto principal, é um ponto a ser debatido, e a partir desse projeto, com os municípios agrupados e parceiros, começar um trabalho regional. E o senhor também é prefeito da cidade de Santa Margarida do Sul. Como é que está a situação do município perante essa crise econômica? Santa Margarida consegue, está conseguindo pagar as contas? Como é que está a situação? Nós, já desde o ano passado, nós vemos um incremento de ICM de 21%. E esse ano a previsão orçamentária do ICM para 2018 é mais 13%. Então, a gente tem conseguido um aumento de orçamento muito bom, excelente, com mais de 30% nesses cinco anos de mandato. Como é que o senhor vai aplicar esse aumento aí de ICM? Não, a gente tem mantido, mesmo com todos os cortes que a gente fez, a gente tem mantido uma saúde em excelência no município, isso eu posso dizer e afirmar. Então, hoje, o que eu pretendo com essa economia que a gente fez, é investir no município, investir em qualidade de vida, investir principalmente em saneamento básico, que é o que mais precisa ser município. Tá certo, muito obrigada. Então, fala município, conversou com o prefeito de Santa Margarida do Sul, que também é presidente da Associação dos Municípios da Fronteira Oeste do Estado. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para amanhã aqui no Estado. E as academias ao ar livre em espaços públicos. Elas ganham um lugar de destaque nessa época do ano, mas é preciso saber usar os equipamentos. A gente mostra em instantes. E já está aqui comigo no estúdio a Cris Matos, que traz as informações do esporte. Boa noite, Cris. Boa noite, Dalva. Boa noite aos nossos telespectadores. Pois é, Dalva. Se ontem foi dia de reapresentação lá no Inter, com cinco novidades. E hoje, o retorno do zagueiro Paulão, que estava no Vasco e já treinou normalmente com o Grupo Colorado. Hoje, foi dia de novidades lá para os lados do Humaitá. Com a ida do lateral Edilson, titular do Grêmio na campanha do Trida Libertadores para o Cruzeiro, o meio atacante Alisson, de 24 anos, vem para a Arena para assinar contrato de quatro anos. Edilson já está em Minas Gerais e Alisson deve chegar a Porto Alegre até sexta-feira. Quem também deixou o Grêmio foi Fernandinho. Depois de recusar uma proposta de redução de salário para assinar um novo contrato, ele acertou com o Clube da China. Lembrando ainda que Barrios já havia confirmado a sua saída do Tricolor. E depois de perder estes três titulares, o clube está próximo de anunciar o zagueiro Paulo Miranda atualmente no futebol da Áustria. O anúncio deve acontecer até o final desta semana. E nesta quarta, teve também a estreia do Grêmio na Copa de Futebol, São Paulo de Futebol Júnior. Em uma das cruzes, a equipe enfrentou o Bragantino e venceu por 3 a 0, gols do Da Silva de cabeça, do TT de pênalti e também do Léo Chu nos acréscimos. E com esse resultado, os gaúchos agora assumiram a liderança do Grupo 30, já que no outro jogo, entre União, Mogi e Trindade, deu empate em 1 a 1. Além do Tricolor, o Inter também participa da Copinha e estreia amanhã às quatro da tarde contra o mesmo adversário da equipe profissional na Copa do Brasil, o Boa Vista. Os outros representantes gaúchos são Juventude, que hoje perdeu por 2 a 1 para o Paraná, além do São José e também do Aimoré. Por hoje é isso, Dalva. Uma boa noite. Tá certo, Cris. A gente espera aí com mais notícias do esporte. Até mais. Até mais. E começou a ser oferecido pelo Sistema Único de Saúde o medicamento Truvada, que impede a reprodução do vírus da AIDS nas células humanas. A medida faz parte das estratégias de prevenção contra as doenças sexualmente transmissíveis. O remédio garante a chamada profilaxia pré-exposição ao vírus e deve se tornar uma alternativa para quem não tem HIV e quer se prevenir. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, os 86 usuários autorizados a usar o Truvada nessa etapa inicial da oferta do medicamento têm perfil bem definido. Basicamente, essa estratégia está voltada para homens que fazem sexo com homens, para pessoas trans, para profissionais do sexo e para casais soro diferentes, ou soro discordantes. É o uso de uma medicação diária e que previne a contaminação do HIV. O preservativo está sempre nisso. Ele é o nosso carro-chefe e ele continua sendo incentivado cada vez mais o seu uso, junto com outra estratégia de prevenção como esta. Chegou a hora de conferir a previsão do tempo para amanhã, que vai ser mais um dia de muito sol e calor aqui no Estado. O tempo firme é resultado da atuação de uma massa de ar seco que está sobre o sul do país. O dia até pode amanhecer com nevo em algumas regiões, mas ela logo se dissipa e o sol brilha forte e as temperaturas sobem ainda mais que hoje. A máxima chega aos 36 graus em Porto Alegre e aos 35 em Santa Maria. Já quem está no litoral sul vai encontrar termômetros variando dos 21 aos 33 graus em Rio Grande. Previsão de chuva para amenizar esse calorão todo só mesmo no fim de semana. Elas estão espalhadas pelas praças e espaços públicos da capital e também do interior. Em Passo Fundo, na região norte, as academias ao ar livre são bastante frequentadas no verão. Esse ano, a Prefeitura pretende até disponibilizar instrutores em alguns locais e horários. Mas enquanto isso não acontece, é importante prestar atenção nas recomendações para usar os equipamentos da maneira correta, como você confere na reportagem da UPF TV. Você provavelmente já viu um lugar como esse pela cidade. Por aqui, a gente conhece como as Academias ao Ar Livre, mas o nome original do programa é a Academia da Saúde, um projeto criado lá em 2011 para incentivar a prática de exercícios físicos em todo o país. É que essa repetição não serve só para deixar a gente mais bonito. Faz bem mais que isso. Aumenta a resistência, traz mais força e faz com que todo o nosso corpo funcione muito melhor. Ou seja, é sinônimo de saúde mesmo. E aqui em Passo Fundo, a gente tem pelo menos 12 lugares como esse distribuídos no centro, nos bairros e também em algumas comunidades do interior. Eu venho aqui todos os dias, é bem, gosto de vir, né? Agora no verão principalmente, é um lugar bom, pega uma sombra boa, né? Hoje em dia tu vai pagar uma academia horrível de caro, né? E a gente tem aqui ao ar livre, de graça, né? A gente frequenta, você não pode frequentar uma academia por causa de questão de horário, por causa de questão de dinheiro, então a gente usa. Depois que saiu a pista aqui, ficou excelente. A tendência é que a gente mobile os espaços existentes, mas que os espaços que ainda não receberam qualificação de infraestrutura, que eles também possam receber, né? Claro que seria impossível toda a área verde estar 100% atendida, mas a gente busca sempre o ideal, né? Quem também tem que ter cuidado com os equipamentos, são as pessoas que os utilizam. O Everson e a Eleni, por exemplo, aumentaram ainda mais a qualidade de vida depois que começaram a ficar atentos às regras dos exercícios. Para mim é uma ótima oportunidade, né? Porque as academias hoje são tão cheias, né? E a dificuldade também da gente frequentar, porque está tudo tão difícil, né? De conseguir. Aí para mim é que é uma boa. É normal a gente verificar algumas pessoas fazendo de forma errada. Eu também já fiz isso. Então, quando possível, quando eu reconheço um profissional, ou até mesmo através da internet, fotografo os equipamentos aqui e tento me adequar. E de fato, quando eu fazia errado, eu sentia dores. Hoje não, hoje eu me sinto super bem, hoje eu escolho os horários que eu quero frequentar a academia, né? No momento, a Prefeitura não conta com o auxílio de monitores nas academias. A intenção é que ainda no começo desse ano, profissionais sejam chamados para operar durante algumas horas específicas do dia. Até lá, é importante que os usuários fiquem atentos e leiam as placas de recomendação antes de praticar os exercícios. Isso aí, muita gente aproveitando o verão para cuidar da saúde. E a gente volta amanhã às 7 horas. Uma boa noite para você e até lá. E a gente volta amanhã às 7 horas. E aí E aí E aí Tchau, tchau.